Tem um nível de criticidade diferente. Como que o vazamento de cada uma dessas senhas vai te impactar? Então, o tratamento dado às senhas, ela deve ser diferenciada dependendo do nível de criticidade de cada informação. Não existe uma regra para tudo. Não existe. Você tem níveis de criticidade diferentes para cada uma delas, para cada informação. Então, quando a gente avalia, faz uma análise aí em cima de uma informação, a gente define pelo menos dois níveis. Um, em relação ao nível de criticidade da informação e outro, o nível de confidencialidade da informação. Pode ser que uma informação, ela não seja crítica, mas ela tem que rodar, ela é interna dentro da empresa. Não é uma informação pública. Pode ser uma informação confidencial. Pode, em nível de criticidade, é se essa informação vazar, qual o tamanho do dano causado à empresa? É isso que você analisa quando você fala de criticidade da informação. E confidencialidade é quem tem acesso a essa informação, quem dentro das pessoas que terão contato com essa informação, terão acesso a essa informação, né? Para quem ela se destina? Pode ser uma informação pública? Pode ser uma informação pública extremamente crítica. Por exemplo, uma empresa de capital aberto que publica o seu balanço. Uma empresa de capital aberto que publica o seu balanço. Se esse balanço for fraudado, a informação é pública, mas o nível de criticidade é monstruoso, porque isso pode impactar diretamente as ações da empresa. Então, percebe que, mesmo a informação sendo pública, ela tem um nível de criticidade altíssimo. Pode vir a ter. Assim como você pode ter uma informação que é confidencial, coisa que você vai falar com alguém dentro do ambiente, mas que ela não é tão crítica, mas que você prefere não espalhar. Não tem porquê espalhar essa informação. Então, toda vez que você analisa, você faz uma análise de segurança em cima de uma informação, você vai analisar pelo menos duas coisas. Quanto à criticidade e quanto à confidencialidade. Então, é isso. Você tem que olhar. Todas as informações têm níveis de criticidade e confidencialidade diferentes. Quando você faz análise de risco em cima das informações. Por isso que sempre tem o risco. Sempre tem. Tem o risco do cara entrar na casa. Tem o risco de cair um míssil na sua casa, explodir e a sua metal wallet sair voando e alguém encontrar na rua.